Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 64.407 dividido por 7, quanto que dá? Nós já temos aqui a tabuada do nosso divisor do lado para nos ajudar. Vamos começar a executar os passos do algoritmo da divisão. Pergunto a você, podemos começar por esse 6 aqui? Você vai dizer, não, professor, porque 6 é menor do que 7. Muito bem, consideramos mais um algarismo. Formamos aqui o número 64. Podemos começar pelo 64? Você vai dizer que sim, porque 64 já é maior do que o igual a 7. É maior do que 7. Então, podemos começar pelo 64. Qual é a pergunta que a gente faz? Qual é o número de 0 a 9? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um resultado mais próximo de 64 sem passar? Você vai dizer que esse número é o 9, exatamente, porque 9 vezes 7 é igual a 63, é o que chega mais perto de 64. A gente posiciona o 9 aqui no quociente. Como 9 vezes 7 é igual a 63, escrevemos o 63 aqui abaixo do 64 e realizamos uma subtração. Essa é fácil. Pois 64 menos 63 vai dar quanto? Vai dar 1. Para continuar, o algoritmo diz que a gente deve baixar o próximo algarismo. Então, baixamos esse 4 aqui, formando o número 14. Fazemos a pergunta de sempre. Sempre que a gente baixa um algarismo, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um resultado mais próximo de 14 sem passar? Pode ser até igual, né? Então, o número vai ser, professor, o 2, porque 2 vezes 7 é igual a 14. Então, 2 vezes 7 é igual a 14, escrevemos 14 abaixo aqui do 14, certo? E fazemos uma subtração. 14 tira 14 dá 0. Para continuar, o algoritmo diz que devemos baixar um algarismo, o próximo algarismo. E sempre que a gente baixa um algarismo, a gente tem que fazer a pergunta, senão a gente erra. Baixei o 0. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá perto de 0 sem passar? Vai ser o 0 mesmo. 0 vezes 7 dá 0. O que chega mais perto de 0 sem passar? 0 vezes 7 dá 0. Você escreve o 0 aqui e faz um conto de menos muito fácil. 0 tira 0, fica 0 ainda, né? Para continuar, a gente baixa o próximo algarismo. É um 7. Baixei o 7. Quando a gente baixa o algarismo, tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá perto de 7 sem passar? Esse algarismo, esse número de 0 a 9 é o 1. Pois 1 vezes 7 dá 7 e aí não sobra mais nada. Como não temos mais algarismos para baixar e aqui ficamos com 0, essa aqui é uma divisão exata, né? Acabou. Você pode até dizer que 64.407 dividido por 7 dá 9.201 e o resto é 0. Não sobra nada. Se você tivesse, por exemplo, digamos, 64.407 quilos de arroz para dividir para 7 distribuidoras, cada distribuidora ia receber 9.201 quilos de arroz se a divisão fosse feita em partes iguais. Professor, mas eu gostaria de saber se minha divisão foi realizada corretamente. O que eu faço? Muito simples. Esse cara aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor, esse aqui é o quociente, esse aqui é o resto, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Quando você multiplica o quociente pelo divisor, tá certo? E soma o resultado com o resto, tem que dar igual ao dividendo. Se não der, tá errado, tá certo? Então a gente faz uma multiplicação correspondente para ver se a divisão está correta. Eu vou multiplicar 9.201, tá certo? Por 7. E depois eu vou somar com o resto, só que é 0, nem precisa, né? Basta fazer essa multiplicação aqui, então. Tem que dar esse resultado aqui. Vamos ver, ó. 7 vezes 1, ó, dá 7. 7 vezes 0, dá 0. 7 vezes 2, 14, né? Fica o 4 e vai o 1. 7 vezes 9, 63. Com mais 1, ó, 64. Realmente, professor, deu 64.407. O que isso significa? Que a nossa divisão tinha sido realizada corretamente. O número que multiplicado por 7 dá como resultado 64.407, é o número 9.201. Se a gente tivesse 64.407 quilos de arroz para distribuir para 7 distribuidoras, empresas que distribuem arroz, né? Cada empresa ia receber 9.201 quilos de arroz. Se essa divisão fosse feita em partes iguais, né? Cada empresa recebendo a mesma quantidade ali de quilos de arroz. Revisando esse cara aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor, esse aqui é o quociente, esse aqui é o resto. Para verificar se a divisão está feita corretamente, a gente multiplica o divisor com o quociente, soma o resultado com o resto, tem que dar igual ao dividendo, se não der, está errada. Está certo? Isso a gente faz uma divisão com o resto, né? Às vezes a gente faz uma divisão exata, digamos assim, com o resto zero, né? Essa aqui é uma divisão exata, o resto é zero, né? Então basta eu multiplicar o divisor pelo quociente, não precisa nem somar com o resto, porque ele é zero, né? Então multiplica o divisor com o quociente, tem que dar o dividendo aqui, se não der, a divisão foi feita de forma errada. Então é isso aí, a gente faz a divisão, termina, já sabe se acertou ou não, basta multiplicar, está certo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou clique em gostei, um abraço e até a próxima, tchau!